A gente precisa entender que este quadro que foi potencializado pela pandemia, ele é pré-existente a ela. E a política, ela acaba tendo um caráter decisivo entre quem vai poder sobreviver e quem vai ser deixado para morrer. A gente não vê nenhuma medida de que garanta vidas, nem em relação à própria pandemia que continua matando em maior número na periferia, nem em relação às vidas das mulheres, nem em relação à vida dos jovens negros que estão sendo mortos pela polícia militar. Há coisas que ainda são subnotificadas. Eu acho que a gente ainda vai passar por momentos muito difíceis, né? São muitas mil vidas que já se foram e o que a gente puder fazer para que não tenhamos mais, a gente poderia fazer. Hoje, para a gente poder salvar o nosso povo da pandemia e também dessa crise, a gente precisa enfrentar este projeto que está no poder. E como é que discutir o autocuidado e discutir que as pessoas precisam ficar nas suas caras se a classe trabalhadora não está na rua? A gente pode ver que a presença do Estado na periferia, como no bloco anterior foi falado, é a polícia. Então, isso é muito específico de um Estado que está pouco preocupado em reconhecer essas questões muito específicas da periferia e que elas precisam ser, de fato, notadas para se construir uma política pública que seja efetiva. Tem um genocídio em curso contra a população moradora das periferias, principalmente população negra, que ninguém vai se salvar sozinho, a gente só vai se salvar se estivermos todas juntas e juntos, solidárias e solidários.